Um grande filósofo baiano, Antônio Carlos Magalhães, disse que a voz da pessoa era o seu maior identificador. E exatamente por essa questão de voz foi que Antônio Carlos Magalhães foi pego no crime que cometeu ao mexer no painel do Senado Federal. Há muito tempo nós estamos falando que o presidente Jair Bolsonaro não é honesto e nunca foi honesto e que no período que pôde pegar pequenas coisas, pegou. Uma galinha aqui, um pato ali, tudo bem. Ocorre que quando a oportunidade chega, o cidadão vai e abraça. E como um outro grande filósofo mineiro disse uma vez, ao ser interpelado pelo grande baiano professor Waldir Pires, Waldir Pires chegou para Tancredo Neves, esse filósofo, e disse Presidente Tancredo, não haverá lugar no ministério para José Serra e Fernando Henrique, seus grandes amigos? E Waldir Pires tinha uma amizade com Fernando Henrique. Eu não sei se era amigo de José Serra. Tancredo então respondeu, eu não posso colocar esses dois no ministério, Waldir, por causa da guela. Tancredo tinha essas saídas, né? Bom, então o que é que ocorreu agora? Foi exatamente a guela de Jair Bolsonaro. Engana-se quem pensa que não está havendo corrupção no governo Bolsonaro. E antes de que as pessoas pensem que eu estou acusando por acusar, eu quero dizer que é muito difícil em qualquer governo central que não haja corrupção. eu nem falo dos pés de chulim de cá de baixo, porque de prefeitura não tem como não ter corrupção. O que você tem é que ter mecanismos para frear e arriscar sempre na escolha dos seus auxiliares. porque, a olhos vistos, a corrupção campeia esse Brasil de ponta a ponta, desde a merenda escolar até uma compra de um guarda-chuva. Bom, mas voltando aqui ao ponto central. Todo mundo em Brasília sabia que o seu Ricardo Barros era o homem que mandava no Partido Progressista, portanto o rei do centrão, e que tinha influência forte em cima de Bolsonaro. Porque ele conhece Bolsonaro há mais de 20 anos. Aí é que está o X da questão. O cidadão pode ter entrado e falado à população, que é honesto e tal, porque todo mundo é honesto. Mas o velho Pedro Nunes dizia o quê? Mas o guarda-chuva sumiu. Então, agora, o que ocorre? Eu estava aqui muito desconfiado, e eu sempre falo para meu pupilo, Rafael Nunes, que a gente não pode olhar numa direção só para frente como se fosse um cavalo. E que é muito importante olhar as laterais. E eu comecei a analisar a personalidade daquele deputado. O deputado que já se envolveu naquele negócio de engano aqui, engano ali. Um deputado que pega a Bíblia, e é sempre bom você sempre prestar atenção no cara que pega a Bíblia como ponto final da sua vida. Não estou dizendo que não pode ser. Mas aí você tem que desconfiar dele. Ora, quem teria coragem de fazer uma denúncia como ele fez, embora a denúncia dele fosse verdadeira, para o presidente da república sem as suas garantias? Ora, na minha visão, esse rapaz usou dois gravadores. Um gravador com ele e o outro gravador com o irmão. E olhe lá, se não usou essas tecnologias que ele aprendeu lá nos Estados Unidos, de você estar aqui num ponto e a gravação ocorrer dois, três quilômetros depois. Isso é possível. E aí, então, o presidente Jair Bolsonaro foi gravado. E ele ainda nutre uma paixão por Bolsonaro que ele não quer dizer. Ele não quer mostrar a gravação. Porque alguma coisa ele quer. Que eu ainda não consegui perceber o quê. Então, ele está colocando Bolsonaro numa situação onde Bolsonaro jamais vai poder negar que disse o nome de Ricardo Barros. Do contrário, esse rapaz vai soltar a gravação. E aí, não será necessário ainda Bolsonaro ser julgado no tribunal de Haia. Onde o outro filósofo baiano conseguiu sair de lá com uma águia de Haia. Bom, considerando todo esse aspecto cultural que eu coloquei aqui, eu quero dizer o seguinte. O Bolsonaro será automaticamente destituído do cargo, automaticamente, como eu disse, se essa gravação vier à tona. Porque aí acaba tudo. Então, nem o Centrão tem interesse, nem Bolsonaro e nem o deputado, que pode muito bem ter algum interesse que não seja tão nobre como quer deixar que pareça. De novo. O Bolsonaro. O responsible. O STOPBOR. O MORINATIVE. O BUS DEO. O Brasil. O RHC. O RHC. O RHC. O RHC. Tchau, tchau.